Agora eu vou trazer um momento aqui para vocês depois que tudo se acalmou, Isabelle e Davi já estavam ali depois da festa, já tinham acabado, já estavam prontos para dormir e tudo mais. E aí o Davi meio que estava desabafando com a Isabelle sobre as situações, né? Enfim, aí depois eu quero também ver o comentário ali do Bodine que comentou bem aqui. Depois a gente vai ler seu comentário, cara, tá? Porque eu já entendi mais ou menos ali o que você quis dizer. E a gente vai ler seu comentário também. Antes bora ver o que o Davi fala aqui e depois a gente também comenta, claro, sobre essa situação. O Buda, ele é fofoqueiro pra caramba porque teve um momento que ele estava fofocando com a galera do Gnomo como se ele fosse parceiraço do Gnomo. Ele saiu do quarto Gnomo e foi falar com a Vanessa e Yasmin metendo o pau na galera do quarto Gnomo. Falando que não confiava no Binho, que não confiava na Fernanda, que não falou alguma coisa do Rodriguinho, do Juninho. Até por pouco tempo ele estava ali com esse pessoal falando, conversando de boaça, com situações de jogo. Depois foi lá com a Vanessa e Yasmin meteu o pau nessas mesmas pessoas que ele tinha acabado de conversar. Ou seja, ele é fofoqueiro e falso indo por cima. Essa é a minha visão sobre o Lucas. O comentário aqui do Bodine. Ele falou assim, o raciocínio do Marcos está correto demais. Em todos os Big Brothers, os injustiçados ganharam. Estão entregando o prêmio para o Davi. Mas aí é que está, não é que eles ganharam por eles se fazerem de bonzinho ou se fazer de tomar porrada para poder ganhar o programa. O que o Marcos quis dizer foi isso. Mas as pessoas que ganharam dessa forma não fizeram isso de maneira proposital. O caso da Juliette... Cara, a gente fez a cobertura aqui do Big Brother 21. A gente sabe que não foi assim que aconteceu. Ela não se fez de boazinha para ganhar o programa. Bateram nela porque era o alvo mais fácil de momento. Implicaram com ela em diversas situações. Ela errava em alguns pontos. Errava assim como o Davi também teve seus erros. Acontece que eles estavam lá de prontidão para reconhecer. Mas a galera não queria saber. Da mesma forma está acontecendo agora. E aconteceu com o Arthur também. Teve seus erros. Teve lá no começo. Quando a gente acompanhou aqui. A gente fez a cobertura do Big Brother 22 também. No começo eu falava para a galera aqui no canal. Que o Arthur estava errando em alguns pontos. Estava dando mais pontos para o Rodrigo no começo. Mas o Arthur soube reconhecer as suas falhas ali e tudo mais. E mesmo assim continuou tomando porrada até o final do game. Então é sobre isso. Não é que a galera se faz de boazinha. É que a galera realmente acaba merecendo o prêmio de tanto que a Pan. E aí o público abraça mesmo. A gente segue acompanhando.